Pulgas e carrapatos podem gerar muita dor de cabeça para quem tem pet. Os tutores precisam estar atentos para todos os cuidados para evitar a proliferação desses parasitas que também causam danos à saúde humana. A professora Ângela Neves Picada dá dicas de como ela faz com os seus seis gatos. O que eu costumo fazer aqui é manter a limpeza, a higiene dos locais que os animais usam. No caso, eu estou com seis gatinhos. A grama aparada, porque é um local de fácil infestação. E costumo usar tanto o comprimido vioral, antiparasitário, quanto aquele produtinho que se coloca na nuca do animal. É justamente no verão que aumenta a incidência de infestação de parasitas nos pets. Justamente porque as pulgas e carrapatos se proliferam melhor no verão devido ao calor e acabam se adaptando à grama e também à areia. E causa bastante dor de cabeça para os tutores. O professor de parasitologia da UFSM, Luiz Antônio, diz que manter o ambiente do pet limpo é fundamental para reduzir problemas mais graves com os parasitas. Eu sugiro que, além do tratamento das pulgas adultas nos animais, com produtos que a gente coloca, aquelas gotinhas que a gente coloca no pescoço dos animais, também é indicado que se faça uma boa limpeza de onde o animal vive com um aspirador de pó e também passar um inseticida ou um produto ambiental para matar essas fases que estão no meio ambiente. Lembrando que, quando eu trato animal, estou tratando somente 5% dessa população e 95% está no meio ambiente. Então, além do tratamento nos animais, também deve ser feito o tratamento no meio ambiente. Antes de dar comprimidos para o seu pet, é preciso procurar um especialista para que ele indique qual a porcentagem correta de remédios o seu pet deve tomar. Além disso, fique atento para as áreas mais abafadas, como patas e também as orelhas, que é onde mais se manifestam as infestações de pulgas e carrapatos.